Fala galera, beleza? Aqui BR Gameplay trazendo pra vocês a sequência do nosso modo carreira do Project Cars 2 para o Playstation 4. Hoje a etapa vai ser em Snatterton. Lembrando que ganhamos a primeira. Então vamos lá fazer uma boa qualificação e uma grande corrida na segunda etapa. Vamos lá então, tentar fazer uma boa qualificação e tentar ficar entre os cinco primeiros. Vamos lá então, tentar fazer uma boa qualificação nesse autônomo que a primeira etapa do campeonato nós vencemos. Então vamos lá, tentar fazer uma boa qualificação. O pneu aqueceu já um pouco, que nem o primeiro falou né, pra tomar cuidado que o pneu tava frio. Mas agora já esquentou um pouco. Já tem mais velocidade, tem o frio melhor. Melhora muito. Vamos lá. Por enquanto não tem um tempo estimado ali né, deles. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um bom tempo, se não aparece uma chuva aí pra atrapalhar um pouco a vida de todo mundo né. É legal na chuva, mas qualquer erro é fatal. Essa parte aqui não precisa frear. Só aqui, dá um toque do freio. Sem sair da pista né. Por que que meu tempo tá invalidado? Queria saber isso. Olha lá, fiz um 1.38, era pole. Sacanagem. O que eu fiz, pra tomar punição. Ó, fizeram, eles fizeram 1.40, mesmo assim, eu garantiria pole ainda. Muita sacanagem esse jogo. Qualquer coisa que você faz, é passiva de punição. Não acreditam nisso. Foi aqui né, que deu falha. Olha no trajeto né, que deu punição pra gente. Olha lá, vamos fazer de novo, menos de 1.40. Seria pole de novo ó. 1.37.558. Iria bater o nosso tempo. Vamos lá, tentar fazer 1.37 de novo. Ou até menos. Se não tiver nenhum erro né, nenhuma posição pra atrapalhar a vida. É, mas assim também não vai dar né. Aí também é complicado demais. 4.40. Crestando ali, 8.50 minutos. Vou tentar melhorar o segundo setor. Aqui não precisa frear, dá pé direto. Aqui sim precisa frear. Tem uma coisa para não tomar posição aqui, agora parece que foi tudo tranquilo. Vamos lá, vamos fazer 1.37969, pole position, então vamos voltar para o box, vamos lá para o fim do treino. Garantimos o primeiro lugar, com 2 segundos, 324 de diferença. E o nosso parceiro vai largar em décimo primeiro ou décimo segundo. Vamos lá, vamos tentar fazer uma grande corrida, agora 4 minutos, vamos tentar ganhar de novo. Tempo ensolarado, bonito né, o tempo assim. Tudo limpo, por enquanto eles estão lá atrás. Bom, que eles virou que saiu aquele solo da nossa cara né. Aqui também não tem o sol para atrapalhar. Bom, bonito né. Então, vamos lá. Opa, opa. Sem querer. Não foi uma primeira volta tão boa assim, mas garantei um primeiro lugar por enquanto. Faltando dois minutos e dez. Vamos lá. Vamos lá. Sete segundos e vinte e oito milagres mais rápido. Abrindo. Vamos lá. Abrimos a diferença de três segundos para eles. Abrindo. Abrimos a direita. Abrimos a direita. Abrimos a direita. Um minuto para o fim. Ah, errei de novo. Voltando 35 segundos e agora vai ser a última volta. Evite complicações, eu sei. Não pode errar o final. Realmente mais uma vitória. Dessa vez em Snatterton. Eu achei que o sol ali ia incomodar, mas até que... Só atrapalhar um pouco da primeira volta. Vamos lá, garantir a vitória. Agora não errei. Brinquei até mais do que devia. Segundo colocado ali está perto. Mas não foi o suficiente. Conseguimos ganhar a segunda etapa de Snatterton. Diferença entre 5 segundos e 390. E o nosso parceiro chegou em último. Ah. Bom, Alex Greenland em segundo. E o Tom Frischkorn em terceiro. Agora do campeonato estão com 73 pontos. Rodney Tower é o segundo colocado com 53. Então 20 pontos de diferença. E da equipe aqui estão com 94. E o segundo com 86. TSM Classic Master Trophy. Conquiste 10 pole positions em qualificações. Na carreira para desbloquear este evento por convite. Valeu. Vamos dar uma olhada aqui no evento. Estamos chegando no período decisivo da temporada agora. Ainda temos muitos pontos em jogo. Então nós vamos deixar de encerrar com vigor. Com certeza. Aqui o e-mail da TCM. Que a gente acabou de receber. E aqui o dinheiro. Dando os parabéns pela qualificação. A próxima etapa vai ser em Donaton Park. Então é isso aí galera. Se vocês gostaram deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Clica no sino para receber os próximos vídeos. Compartilha. Divulga. E é isso aí. Próxima etapa. Donaton Park. Na Inglaterra. Valeu.